Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre Judith Butler. Ela é uma filósofa importante que vem sendo lembrada essencialmente pelas teorias de performatividade e de gênero, mas que obviamente não tem a sua obra limitada a esses aspectos. Muito pelo contrário, eu diria que como desenvolvimento desses dois grandes pilares teóricos, ela desenvolveu outros operadores muito importantes, dos quais eu destaco a questão da vulnerabilidade, o par, vulnerabilidade e invulnerabilidade, persistência, codependência, violência barra não violência, outro par. Acho importante fazer uma advertência para vocês. Eu não li a obra de Judith Butler. Na verdade, aquilo que eu vou falar hoje está muito fundamentado, está exclusivamente fundamentado em conferências que eu venho ouvindo de longa data e que ela vem preferindo ao longo do tempo. E não queria que isso parecesse uma leviandade. Isso é uma escolha, na verdade. Estou aqui com os meus 61 anos e seguramente não teria tempo, no que há de vida minha por percorrer, a possibilidade de ler tudo no original, de uma parte. De outra parte, há autores que são incontornáveis para compreender a contemporaneidade e, portanto, eu tenho que me apropriar de alguma forma deles, ainda que a minha estratégia de apropriação implique riscos. É o caso, está certo? Então, estou apresentando uma leitura, como disse para vocês, a partir de uma certa oralidade. Pode haver equívocos ou imperfeições, mas eu acho que aquilo que eu vou desenvolver dá conta, pelo menos o que é muito básico, vamos dizer assim, inclusive porque a Judith Butler é uma pensadora fundamental para a gente discutir, a meu juízo, pelo menos, a contemporaneidade. Bom, começa aqui o meu desenvolvimento em sentido próprio, falando de invulnerabilidade, que é um operador que a Judith Butler desenvolve. Então, o que é importante observar? Que muitos coletivos humanos, grupamentos, classes, subclasses, desenvolvem, de alguma maneira, estratégias para tornar os lugares em que vivem, o modo como vivem, de certa forma, inexpugnáveis. E daí, portanto, a ideia de invulnerabilidade, ou seja, é uma espécie de limite que não pode ser rompido e que permite aquelas pessoas, aquele agrupamento, viverem segundo seu modo de vida sem serem perturbados por outros tantos grupos. Bom, estratégias dessa natureza aparecem de maneira muito, muito evidente e profusa no nosso mundo quando a gente pensa nos muros, nos cercamentos, nas instituições prisionais, nos campos de refugiados e coisas dessa espécie. Essas são todas instituições ou dispositivos cuja pretensão é separar um determinado mundo daquele que o contorna, vamos dizer assim, está certo? Há um problema, no entanto, com essa questão e a gente pode exemplificar isso, por exemplo, por meio do condomínio fechado, que se popularizou aí na nossa tradição urbanística já faz algumas décadas. É evidente que, muito embora se imponha ao contorno do condomínio uma quase que impossibilidade de acesso para quem está de fora, sem passar necessariamente pelo crivo, vamos dizer assim, de identificação, enfim, dessas localidades, o fato é que, com uma certa constância, como por sinal demonstra o noticiário, em particular o noticiário policial, essas linhas de defesa são rompidas e, portanto, aquilo que se supõe ser um território inexpugnável, de repente se vê, de alguma maneira, penetrado por aqueles que se imaginam justamente sendo perigosos. E, bom, não preciso ir muito longe, existem uma série de matérias que dão conta de roubos, furtos, sequestros dentro de condomínio fechado, está certo? Bom, insisto, a gente está diante de dispositivos, então a gente sempre precisa pensar, quando se está diante de um dispositivo, como é que ele funciona. Então, eu diria aqui para vocês, como regra nessas ideias de vulnerabilidade, existe uma espécie de um aquartelamento de uma determinada população e uma segregação tão perfeita quanto possível de tudo mais que está do lado de fora dela, está certo? E entendido aqui que tudo que está fora é considerado, por aqueles que vivem dentro da área de invulnerabilidade, são consideradas populações perigosas, sob uma série de aspectos diferentes. Bom, como falei já dos condomínios fechados, é evidente que essa estratégia sempre vai apresentar falhas, porque todas as fronteiras são minimamente porosas e, portanto, o dispositivo funciona de uma maneira muito interessante, que, assim, fatalmente a fronteira vai ser rompida, essa fronteira rompida aumenta a sensação de insegurança de quem está dentro da área de proteção, isso gera clamores por mais segurança, mais camadas de proteção, está certo? Quer dizer, de separação e, portanto, mais aquartelamento, não é verdade? Quer dizer, esses arranjos desta natureza, eles acabam necessariamente por produzir, por escalar a tensão entre os que estão dentro do aquartelamento, da população privilegiada que procura, de alguma forma, se separar daquilo que são, em tese, segmentos populacionais perigosos, eles sempre levam a um aumento de tensão. E por uma razão muito simples, porque a segregação se produz originalmente pelo fato de que algum tipo de desigualdade, privilégio, propriedade que se pretende preservar, e essa preservação se faz fundamentalmente em tensão ou em detrimento do grupo que está apartado. Então, a gente tem uma espécie de escalada contínua que não para de ampliar as tensões que estavam dadas lá no início e que vão sendo potencializadas. Veja, não é difícil de entender isso, e há exemplos históricos que eu acho que são bastante contundentes nesse aspecto. Então, se a gente pensar um pouco as práticas raciais que existiam nos Estados Unidos, que existiam nos Estados Unidos, antes da conquista das lutas por direitos civis da população negra, elas tinham essa natureza óbvia, clara, lugares reservados a centros em ônibus para brancos e negros, banheiros públicos para brancos e negros, locais de espera em rodoviárias e ferroviárias separados por brancos e negros. Evidentemente, isso gerou uma tensão tal, que quase que produziu, e de certa forma produziu, uma revolução nos Estados Unidos na década de 60, 70. O apartheid na África do Sul, outro exemplo claríssimo, e esse é muito típico desse fenômeno de segregação de populações, está certo? É importante dizer que esse conceito de invulnerabilidade, o par, invulnerabilidade e vulnerabilidade, tem um símile, vamos dizer assim, nas ideias imunitárias de pessoas que estudam biopolítica, eu diria que pensadores como o Roberto Espósito, ou seja, a ideia de separar um grupo do outro tem natureza claramente imunitária, de tosóide que é o grupo que se separa, vê no outro a possibilidade de um contágio, uma contaminação, e portanto procura tanto quanto possível preservar-se fechado em si mesmo contra aquela população que eventualmente possa destrazer algum tipo de prejuízo. Bom, questão importante, por que que surge, o que que produz essa necessidade tanto de práticas imunitárias, vamos dizer assim, quanto essa questão da produção de uma certa invulnerabilidade? A Judith Butler tem uma observação muito interessante sobre isso. No final das contas, inclusive assim, ela vai buscar para fundamentar essa ideia, inclusive eu diria que recursos psicanalíticos, a Melanin Klein, Freud, são pessoas que ela vai acessar para tratar disso, mas o fato é de que nós, enquanto seres humanos, nascemos inscritos em matrizes de dependência, é como se houvesse uma grande rede de seres humanos, como de fato existe, e todos nós estamos entrelaçados por dependências, laços de dependência recíproca. E, portanto, a tentativa de compor um campo invulnerável é uma maneira, de certa forma, de superar, de maneira, claro, que não precisa, ela não funciona, no final das contas, mas de superar essa interdependência. E como que, desfazendo os vínculos que existem entre privilegiados e não privilegiados, proprietários e não proprietários, isso sempre funciona como par, não é possível ver uma coisa sem haver outra. E, portanto, a ideia de construir um lugar totalmente imunizado, totalmente invulnerável, é um pouco assim, não ter que se ver de frente com o fato de que um privilégio corresponde a uma ausência de direitos, vamos dizer assim, a propriedade no sentido positivo, existe a ausência de propriedade no sentido negativo, o aumento de renda e a apropriação monumental de renda, existe uma contraparte, contraparte da pobreza. Então, as pessoas que estão em condição ainda assim mais privilegiada ou que exercem o poder político, econômico, a dominância cultural, elas sempre tendem ou procuram estabelecer essa, entre aspas, ilha da fantasia para se dissociar justamente das condições nas quais seus privilégios, sua riqueza, sua renda são gerados. Eu acho que o cenário está razoavelmente bem desenhado, acho que dá para entender, ainda que de maneira não tão configurada, mas acho que se entende aquilo que eu estou procurando dizer, não é verdade? Por que é importante isso que a Judith Butler está pontuando? E aqui eu vou tentar criar uma linha dos operadores. Ela observa que existe um operador que é o operador da invulnerabilidade, ele tem muito a ver com a persistência da vida, ou seja, com manter a vida de cada grupo funcionando continuamente, mas essa persistência depende, está inscrita numa codependência, quer dizer, essa codependência, a sua vez, ela acaba reinstituindo uma sensação de vulnerabilidade, porque eu não posso ter para comigo mesmo uma relação autárquica, eu não posso viver de mim mesmo só, na verdade, eu estou constrangido e dependo do outro, numa matriz de relações que nos coloca em posições muito diversas, mas cada qual na dependência do outro, está certo? Quer dizer, essa situação de dependência, essa situação de privilégio, num privilégio gera uma tensão enorme, essa tensão, a sua vez, produz iniciativas e ações violentas, está certo? Quer dizer, polícia, encarceramento, enfim, coisa dessa espécie, e, portanto, a gente acaba vivendo num mundo de grande nível de tensão, grande nível de intolerância, de certa forma, e riscos potencialmente grandes, de grandes desastres, como, por exemplo, atos terroristas, esses encontros em que pessoas morrem quando vão ser roubadas, e coisas dessa espécie. Então, essa colocação que faz a Judith Butler, para mim, ela tem uma importância muito grande, porque colocadas nesses termos, ela apresenta uma questão também, como é que a gente sai disso? Porque esse é um desenho, um tanto quanto abstrato, mas, justamente, por ser abstrato, nele cabe muita coisa. Vejam, a tentativa de imunização completa, ou de total invulnerabilidade, será que isso não está, de certa forma, implicado com a questão, hoje, do conflito na Palestina? Quer dizer, o que pretendeu o Estado de Israel com relação aos palestinos, se não criar um Estado de invulnerabilidade, com infinitas camadas de segurança, vamos dizer assim, que, assim, diga-se de passagem, no dia 7 de outubro, foram completamente rompidas, abrindo uma baita, uma crise no Estado de Israel. Por quê? Porque a sensação de insegurança, ou melhor, a sensação de segurança, de imunização, de invulnerabilidade que havia, foi completamente estraçalhada, criando um problema político enorme para o primeiro-ministro, na verdade, que reage violentamente, porque, enfim, do ponto de vista político, é na mão dele, na condução dele, que aconteceu o fato de que, de repente, o Estado de Israel, tão ansioso da sua autarquia, vamos dizer assim, acabou sendo humilhado por um terrorista que dizimou, e aí, sempre cabe condenar de maneira veemente isso, mas que trouxe a morte a vários judeus, criando, portanto, um sentimento que, enfim, que a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser alcançado, não é verdade? então, ao colocar coisas nesses termos, Judith Butler tem uma proposta, vamos dizer assim, que é de natureza política, abstrata, é verdade, isso não é programa de nenhum partido, de nenhum candidato, não funciona assim, mas é uma proposta, ou seja, e ela começa justamente pelo reconhecimento da nossa codependência, de nossa inscrição, de uma matriz, na verdade, em que cada qual, de alguma forma, mantém uma relação com o outro, que é o que permite a sua própria vida, ou seja, a sua persistência aqui no nosso mundo, a sua duração no nosso mundo, e portanto, qualquer saída política para esse tipo de dilema, exige o reconhecimento da legitimidade do outro no jogo social, portanto, assim, não adianta dizer de parte a parte que não, os palestinos não podem ter um Estado independente, ou, de outro lado, nações árabes dizendo que Israel não tem direito à existência enquanto Estado Nacional. Essas questões não podem ser resolvidas nesses termos. Nesses termos, só existe uma solução, na verdade, que se produz continuamente, que é a guerra. Qualquer coisa diferente dessa exige, obriga a reconhecer a legitimidade de todas as partes e criar regras e criar regras do jogo, das negociações, vamos dizer assim, das transações que os indivíduos inscritos nessas matrizes de dependência possam sobreviver minimamente ou então, e ainda, além disso, criar um mundo em que a vida seja vivível. Isso é uma coisa fundamental, porque, pais como o Brasil, a gente tem um nível de desigualdade de renda e riqueza que é, assim, é vexante, é inaceitável. A gente vê o que há de mais rico no mundo, os produtos mais caros de todas as espécies é a miséria na cara do gol continuamente. A gente não pode achar que isso é uma espécie de uma regra de negócio aceitável para que nós convivamos num nível relativo de paz. E, portanto, se a gente se coloca nessa posição que a gente quer tudo e oferece nada ao outro, a gente tem, infelizmente, que conviver com esses encontros infelizes. O bandido que mata, o assaltante, enfim, não dá para dizer que nós não temos nada a ver com isso. Quando eu digo nós, digo as pessoas que têm domínio cultural, científico, político, econômico, quadra, a gente tem a ver com isso, porque esse jogo não tem regras justas e, portanto, ele não é jogável. E volta e meia a gente se depara com esse fato. Então, eu acho, assim, que a Butler é muito importante ao propor esse tipo de pensamento que eu diria até que inscreve essa questão de fato como se fosse o problema de criar regras de um jogo, um jogo, no caso, um jogo social que torne a vida vivível, isso é uma coisa importante, partir como supostos, a dependência recíproca de todos nós. Isso eu diria uma coisa da qual eu não falei e deixei por último para falar, que é uma lógica de não-violência. Ou seja, em tese, e ela é uma pessoa que, a rigor, como pensadora, a meu juiz, a Judith Butler está inscrita no campo da ética. Então, o tema da não-violência faz todo sentido na lógica em que ela funciona, em que ela opera. Mas a ideia de não-violência é uma ideia importante porque ela não está divulgando nenhum tipo de pacifismo, não é disso que se trata. mas, na verdade, é um vetor ético. Em que pese o crescimento da minha raiva com relação ao meu oponente, em que pese o fato de eu reconhecer que ele me oprime de todos esses atributos que fazem parte dessa plataforma do jogo político, eu não pretendo desencadear o tipo de violência que ele dirige a mim mesmo. E, portanto, eu quero instituir uma nova regra de negócio, uma nova regra de jogo, no qual a gente possa colocar as nossas relações recíprocas em um patamar diferente, não é verdade? Então, assim, acho que isso é fundamental e isso já teve, eu diria assim, situações em que isso na prática foi implementado, foi realizado, foi efetivado. lembro para vocês aqui a questão, a postura do Nelson Mandela na África e do Sul. Se ele assim o entendesse, talvez ele tivesse condições de fazer uma revolução e ele fez uma escolha de não fazê-lo, mas justamente por se conter nesse ímpeto, ele criou uma espécie de uma potência ética que colocou a necessidade de superação da Apartheid num nível de consistência que foi irresistível e ainda hoje é um exemplo. Ainda que na prática, hoje, muito provavelmente, a África do Sul não funciona do modo como as pessoas que se insurgiram contra a Apartheid lideradas pelo Nelson Mandela gostaram que funcionasse, mas a gente foi um país novo, um país diferente daquele que havia e essa transição foi feita, eu diria assim, com um nível bastante baixo de violência diante daquilo que poderia ter ocorrido. Bom, é um percurso longo, usei um roteirinho para falar para vocês, eu espero que as ideias estejam minimamente articuladas para que vocês possam acompanhá-la, mas como eu não tenho certeza disso, na verdade, eu vou deixar na descrição do vídeo o roteiro daquilo que eu falei e aí eu tento, acho que aquilo está, como está escrito, está articulado de uma forma mais interessante, deixo na descrição também o link para um vídeo da Judith Butler que eu acho muito importante, sobretudo isso que eu estou falando para vocês, espero que vocês possam ver nela a Judith Butler, não que seja menos, mas não engaiolarem ela nessa questão só da formatividade, teoria de gênero, muito importantes em si mesmas, completamente, eu diria, consequentes com aquilo que eu estou falando agora, que são desenvolvimentos posteriores da obra dela, mas ela é mais do que isso e é uma pessoa importante, portanto, ainda que eu não a tenha lido e que infelizmente não vá poder talvez lê-la, mas ainda assim é uma pensadora relevante, argumenta de maneira brilhante, com rigor formal inacreditável e, portanto, para quem gosta de filosofia, para quem gosta de pensar, eu recomendo acompanhar, seguir a Judith Butler em seus desenvolvimentos, tá bom? Peço que vocês me desculpem por algum tipo de imperfeição e estou aqui na expectativa de que a gente possa se encontrar em uma outra oportunidade para falar um pouquinho de filosofia de novo, filosofia que eu diria assim, essa qualidade de filosofia, qualidade de filosofia que está implicada com a vida, a vida corrente, a vida comum, a minha vida, a sua vida, como estava a filosofia do Foucault, como teve a filosofia do Deleuze, como teve a filosofia do Walter Benjamin, isso faz muita diferença porque a gente vive uma tragédia tão grande que a gente não pode ter a ilusão de que possamos sair dela sem botar a cabecinha para funcionar. Abração para todo mundo e até uma nova oportunidade aqui no canal. Até mais, tchau, tchau.